Boa noite a todos, boa noite candidatos. A minha pergunta é para o Guilherme Boulos e com os comentários do Márcio França, por favor. Candidato, muito boa noite ao senhor, seja bem-vindo aqui ao Grupo Bandeirantes de Comunicação. Nós temos visto vários problemas devido à pandemia e um deles é o aumento da população em situação de rua aqui em São Paulo. Até 2018, nós tínhamos aproximadamente 16 mil pessoas em situação de rua. Esse número já em 2019 cresceu muito, aproximadamente 50%, chegando a 24 pessoas nessas condições. Neste ano de 2020, certamente esse número vai saltar e muito. Queria saber do senhor o que fazer para tentar reinserir essas pessoas em uma condição digna, sendo que a Prefeitura já tem um rombo este ano, ou uma queda de arrecadação em torno de 9 bilhões. E no ano que vem não deve ser muito diferente. Qual a fórmula para tentar ajudar essas pessoas todas? Joel, obrigado pela pergunta. Você sabe que eu há 20 anos luto por moradia ao lado das pessoas que mais precisam, ao lado do sem-teto. Eu sei bem a realidade de alguém que mora debaixo de um viaduto, que mora na rua, que sofre humilhação todos os dias. Inclusive, humilhação dentro dos albergues da Prefeitura. O que nós vamos fazer é ter uma medida de acolhimento imediato nas casas solidárias, casas menores, que abriguem o sem-teto com dignidade, onde ele possa levar o seu instrumento de trabalho, que é uma carroça, onde não se separem as famílias que hoje estão morando nas ruas, e onde se crie também oportunidade de emprego, assistência social e também atendimento psicológico para as pessoas que estão em situação de rua. Olha a situação que a gente assiste todos os dias nas principais ruas, em quase todo o bairro de São Paulo, esse constrangimento de a gente perceber as pessoas praticamente morando em acampamentos, incentivados, de certa forma, por um relaxamento da Prefeitura, que percebe as pessoas ali na porta da Prefeitura, na porta do gabinete do Prefeito, está repleto de barracas de camping, com pessoas residindo. Não é possível que essa insensibilidade permaneça. Claro que tem solução. É investimento, recurso e casa popular para as pessoas. E a solução para garantir de vez moradia para as pessoas, não apenas provisória, é pegar imóveis que estão abandonados, em situação ilegal, devendo mais imposto que o valor deles na região central. São 40 mil imóveis nessa situação só no centro expandido e construir moradia popular para essas pessoas. requalificar com retrofit, fazer uma moradia de qualidade, porque pobre também merece morar bem e morar no centro. São 25 mil pessoas na rua e 40 mil imóveis abandonados. Essa equação não fecha.